Eu queria, então, aproveitar a oportunidade que você falou que o Lulu estava um pouco apurrinhado com o negócio de guitarra pesada, encomendou com o Gustavo da Klinger. É Klinger ou Klinger? Klingen, Klingen. Klingen. É sempre dividido de como pronunciar alguns nomes, né? Igual o João Cassias. Eu não sabia se era Cassias ou Cassias. É o quê? Aí descobri que é João Cassias. Cassias, eu sempre falei errado. Aí eu botei... Aí, cara, quando eu ouvi o case dele aqui, João Cassias, no i tinha tipo um negócio assim. Aí eu botei na... Aí a gente foi fazer a thumb dele e botei com o assento. Ele, cara, não tem assento, não. Eu fui pôr, mas no case lá, tem uma minhoquinha lá. Eu pensei que era, mas não é. João Cassias sem assento. E Klinger tem uma história lá da engenharia do som. Depois procurou a história lá. A Klinger não é o sobrenome dele, não? Não, não. Gustavo Policono, se eu não me engano. Eu achava que era o sobrenome dele, mas na verdade não. A Klinger é uma história lá do... Tem um gráfico lá, não sei o quê, do... Eu não sei te dizer exato, mas tem uma parada lá do som que faz isso, aquilo, tal, tal. Tipo o Tesla. Não, o negócio é... Tipo o Tesla. É o cara que inventou uma coisa aí da eletricidade. É. Não, mas procura depois saber Klinger, qual o significado. É bem interessante. Não, mas eu estou te fazendo essa pergunta porque tem a clássica, que você, como Lutia, tem a sua opinião também, se madeira... Qual a influência da madeira no som da guitarra, tá? E sempre quando eu levanto isso aqui, gente, tem a galera que responde assim, de novo, isso já está consumado, já tem uma resposta. Cara, não tem. Por quê? Tem os estudos da Universidade Federal do Paraná, com os caras que são super qualificados para falar. Não é um cara tipo, pô, eu estou aqui fazendo um estudo aqui na minha casa. Não, pô, os caras fizeram um estudo científico, os caras são cientistas, né? Sim, sim, sim. Fizeram os estudos e, na opinião deles, ali, não tem influência nenhuma. A madeira no instrumento. Eu já sentei aqui com várias pessoas que discordam disso. O João, por exemplo, é um cara que fala, cara, para mim, a madeira tem influência, não é o que mais influencia no som. Mas quem é que eu já perguntei? Pô, Torquato é um. Esse dia até botei, acho que foi ontem, que eu botei um vídeo que eu falo que o que mais influencia no som do captador, da guitarra é o captador, e que a madeira influencia... Ele falou assim, concordo não, Torquato. Mas Torquato é amigo, eu já sei que ele não concorda, aqui está tudo certo. Ele tem a opinião dele, porque ele acha que ele não concorda, que acha que ele não influencia. Que influencia. Queria saber você, influencia ou não influencia, o quanto influencia? Cara, eu vou te falar a minha opinião, a minha convivência que eu tenho com isso já esses anos que eu trabalho com lutieria, com construir instrumentos. Atualmente, eu não estou construindo, confeccionando por enquanto, mas instrumentos que eu estou... Estou com novos projetos, estou fazendo uma nova obra que eu tenho a intenção de voltar a fazer pintura. Você já construiu quantas guitarras, mais ou menos? Ah, não foram muitas não, não, cara. Foram, se bobear, contando aí, no máximo umas 15 instrumentos que eu já construí. Ah, então tem uma boa quantidade. É, mas é pouca coisa, é assim. Porque a gente está falando que deu origem a essa discussão, foi que o Gustavo, ele fez uma guitarra oca, não é isso que você falou? Não é oca, né? É não, na verdade, é uma... Você tem o top, tampo da guitarra, que é uma madeira ali, vamos botar, sei lá, seis milímetros de madeira. Mas não é sólida a guitarra. Mas não é sólida, ela tem umas camadas ali dentro que você fresa, assim como a Gibson. Fresa o quê? Eu não entendi essa fresa. Fresagem é você cortar, tirar ali, é... pedaços da madeira de dentro ali, você fresar. Um exemplo, você vê um buraco no captador, onde o captador encaixa, aquilo é uma fresagem na madeira. Entendi, ok. Então você faz várias câmaras ali, furos, ou corta, ou tira por inteiro, e depois você cobre com esse tampo, com essa madeira, com esse pedacinho de madeira. Ah, entendi. Isso. Vamos empurrar aqui também, para vocês verem aqui, aí está aí. Então, o que acontece? Isso aqui é para que estava ficar mais leve. Uma das coisas é ficar mais leve, mas há quem fale que aquilo ali gera um timbre, aí a gente vai entrar agora, que dá diferença realmente no timbre. Vamos lá, cara. Partindo do princípio que, assim, cada um tem uma forma de ouvir, cada um ouve, na verdade, o que quer, que tem vontade de ouvir, né? E isso envolve várias coisas. Um exemplo, ah, muda o timbre, você botar madeira X ou Y, ou tal. Na minha opinião, totalmente. Na minha opinião, totalmente, estou dizendo por opinião própria, com os projetos que eu já fiz, tá? Vai se dizer que uma guitarra, você vai sentir diferença se você pegar duas guitarras diferentes. a gente está falando aqui, agora de processador, né? De guitarra, de efeitos, impulso e responsa, simulador, de amplificador, até o próprio amplificador. Então, assim, a forma que você vai ouvir hoje o som de uma guitarra vai depender de uma série de coisas ali. Você pode pegar duas guitarras totalmente diferentes, você vai plugar numa guitarra com simuladores X e Y, o que vai sair vai ser um som processado, pode ser que saia igual. Então, para você, muda muito, é isso? Muda bastante coisa. A questão da madeira, a qualidade da madeira, o tipo da madeira, muda. Você me falou da... Agora vai ter treta. Você me falou da... A questão da universidade, porque são cientistas e que fizeram vários testes. Eu assisti isso, cara. Eu, se não me engano, foi... Eu até assisti um documentário, acordei cedo, cara. Tinha uma parada, era... Não sei se era alguma coisa, universidade. A primeira universidade de luteiria, eu falei, pô... E era de manhã, era cedão, era cinco e meia da manhã, acho que você apresentava esses programas bem cedo, né? O que acontece, cara? Eu acordei e assisti várias coisas legais ali, informações bacanas sobre as madeiras e esse que eu assisti, o teste era o seguinte, os caras pegaram uns cinco corpos diferentes, não lembro o exato, o número exato, mas imagine uns cinco corpos diferentes, na maioria com madeiras brasileiras. Pegaram lá Marupá, Mogno, Cedro, Jacarandá? Não, o Jacarandá normalmente é usado para fazer escala, é uma madeira com a densidade muito alta. E Freijó, fizeram vários corpos, inclusive cortaram lá o corpo com um formato de telecaster, que é mais prático de fazer, né? E aí esse teste era o seguinte, eles colocavam um captador ali naquele corpo e pegavam o mesmo braço de um instrumento, um braço já pronto lá, conectavam naquele corpo ali, colocavam as cordas, a gente instalava uma ponte, coisa bem simples. E aquilo era espetado lá no computador com gráfico, com software que ia ver como um acenoide ia ficar lá, né? Sim, sim. Aí, beleza. E aí, né, estavam explicando, nós fizemos, nós criamos um... Gente, olha, não estou criticando os testes não, por favor, tá? Tudo é plausível, estou dando a minha opinião. Colocaram, falaram, nós fizemos um dispositivo que para a gente não ter diferença na intensidade da vibração das cordas lá no nosso gráfico, para a gente testar o som, nós fizemos um dispositivo que vai ser a mesma intensidade para todos os testes. Mas esse não foi da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, não? Não lembro. Paraná, alguma coisa assim? Não lembro, eu acho que foi. Eu acho, mas eu não lembro. Já tem uns 10 anos isso quase, né? Já tem um tempão, é. Se eu estiver falando que é e não for, me desculpa, pode ser engana. Então, assim, era um dispositivo, era o seguinte, era um aparelhinho que eles botaram uma mola, bem simples assim, uma carcassinha, botaram uma mola com uma palheta presa. É, eu vi, eu vi. É isso? É, foi assim, então. Aí ele dava uma palhetada assim, né? Aí o troço, é, o troço dava uma palhetada assim, faz assim, ó. Vim nas cordas e o gráfico lá em cima. Maravilha. Ó, saiu o som. Aí vamos trocar o braço aqui. Bota o braço no corpo de Freijó agora. E botava o troço o gráfico lá em cima. Todas as... Realmente, o dispositivo era, a intenção era legal. Mas não tem uma dinâmica aqui dali, cara. Você não tem como você tirar realmente a conclusão de se todos os sons vão sair iguais, mesmo com madeiras diferentes, você dando uma palhetada daquele jeito, cara. Instrumento é você pegar e você tocar, você sentir o instrumento ali. É percepção pessoal. Mas o timbre final, cara, eu já fiz teste de pegar duas guitarras iguais, assim, modelos iguais. Foram até fenders pra tocar iguais, da mesma cor e tal. Falei, cara, eu vou fazer esse teste agora. E de você tocar e, cara, e não precisar de aparelho, não precisar de gráfico, não precisar de nada. De você sentir nítido que o som é diferente. E não era placebo, não, cara. Não, não, porque na verdade, cara, o problema que tem da pessoa testar nela mesmo tocando é que cada vez que você for tocar, você vai tocar diferente. Exatamente. Você não vai tocar igual. Então, em função disso, não tem como você ter um teste fidedigno. Tipo assim, ah, eu toquei exatamente igual em todas as guitarras. Não, você não vai tocar exatamente igual. Um robozinho teria condições de tocar exatamente igual. Nesse sentido, eu vejo que o teste, ele está tentando tirar essa dúvida de que foi tocado igual ou não. Mas também concordo que não tem uma dinâmica, né, cara? Não é um ser humano tocando e pode levantar dúvida. Mas você não entende também que, cara, cada madeira que você for usar, ela vai ter uma densidade diferente, uma maneira que você vai, né, vai segurar as peças de uma maneira diferente. Isso vai influenciar no som? Eu, mais uma vez. Mas você não está falando da captação, não. Estou falando só pelo tipo de densidade da madeira, a maneira como ela segura as peças. Sim, um exemplo. Antes de você, a chave, acho que o principal está aí. Antes do som, o captador, por mais que ele seja magnético, vamos falar de uma forma, assim, usar uma, usar uma, usar um exemplo aqui. Por mais que ele seja magnético, cara, ele não deixa de ser, entre aspas, um microfone ali das cordas. É um microfone. É um microfone, tá? Então, o que acontece? Antes do som ser captado, ele tem que ser gerado. Então, você tem duas extremidades onde você tem uma corda apoiada. Sim. Tá? Se essas duas extremidades tiver uma densidade X, ele vai gerar um timbre, uma vibração X. Se essas duas extremidades tiver uma, 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 uma densidade Y, ele vai gerar uma vibração Y. Imagina só, eu acho que dá pra você sentir, você imagina que você tem ali duas extremidades, de madeira ali dura. Sim, sim, sim. E você tem duas extremidades de espuma. Mas olha só, desculpa te cortar, mas eu acho que foi, isso é importante a gente estar falando o seguinte, porque o que está influenciando o som não é o fato, o fato de que o som está passando pela madeira e a madeira está influenciando o som. Não, eu acredito que é mais questão de densidade, cara. Ok, mas isso aí já é um avanço. É, é mais questão de densidade. A gente está falando aqui, porque a questão toda é, a madeira influencia no som, porque de alguma maneira existe um impacto no som junto à madeira? Não. Não, não. Eu acredito que a madeira só é a base ali pra poder gerar uma vibração. É mais pela questão da durabilidade ou da densidade da madeira. Eu acho o seguinte, cara, 70% do timbre vem do braço, cara. do braço e do corpo nem... Acho que é uma das últimas guitarras que eu confeccionei, que eu fiz. Eu fiz um projeto meio louco, assim, né, cara? Tem até, acho que na internet o brother que ele encomendou a guitarra era uma guitarra com um projeto com um captador só na ponte, a pintura do Van Halen, aquela pintura só que amarela e preta, né? Ponte cotoa, braço e maple, escala e maple. E assim, e o corpo, o que eu fiz? Eu fiz um híbrido, a parte ali onde pega o tróculo ali que é parafusado, o braço, né? E a ponte e os captadores, eu usei uma base de mogno, mogno mesmo, mogno do Pará. E as laterais, eu usei uma madeira, acho que se não me engano é amazonense, é suma uma o nome dessa madeira. Foi um bloco que eu comprei uma vez lá na Ronay, em São Paulo, na Americana, pra fazer um teste. É uma madeira esponjosa, cara, é uma madeira hiper leve, parece um isopor. Só que ela, por ela ser mais meio que esponjosa, ela é muito frágil, né? Então não dava pra colocar no meio ali que um parafuso ia arrebentar, ia esplanar. Então no meio, eu usei o mogno pra quê? Exatamente nessa questão que eu te falei, que eu acredito, que a densidade que você tem nas duas extremidades, aí me pergunta assim, pô, mas uma ponte Gotô, o metal da Gotô, ele gera, ele dissipa um som diferente de uma ponte dessas de antimônio aí? Sim, cara, faz toda a diferença. Quando você troca, você pega uma Gotô ou uma japonesa e coloca ali, aquele metal, eu costumo dizer, o pessoal fala, cara, esse metal é muito duro, eu falo, ah, isso aí é adamante, é feito de adamante lá do osso, lá do Wolverine lá, porque eu nunca consegui quebrar uma peça assim da Gotô. E nunca vi ninguém quebrar, na verdade, eu consigo quebrar. Então assim, cara, quando eu fiz essa guitarra, a ideia do mogno no meio ali, que tem uma densidade bacana... Você fez isso exatamente ali na largura pra cabelo. Isso, as laterais onde tem ali as curvinhas, ali a lateral do corpo, ficou nessa madeira clara, disso uma a uma, vou te mandar uma foto depois do processo como foi. E no meio, o mogno. Cara, a guitarra ficou com um timbre absurdo, um ganho absurdo, cara. Porque eu acredito que a densidade, ela no meio ali, tendo uma densidade boa pras cordas vibrarem de uma forma que dê mais... que dê mais... sustém na corda, né? Sim. Gera um timbre específico que gera um timbre melhor. Mas, cara, é uma... Não, mas olha só, esse é um ponto que você falou que é interessante. Se essa guitarra... Qual foi a madeira mesmo? Mogno? Mogno, é. Se a guitarra inteira fosse de mogno, não teria diferença no som. Sim, concordo. Nesse ponto, eu concordo. Porque você, ao ponto que ela está apoiada, a parte que ela está apoiada, aonde está a ponte, e ali o rastilho, o nut, o que for, o nome que quiser dar, aquela parte, eu acho que é a principal. É o principal fator aí que gera um timbre. Claro, se você tem um captador X ou Y, vai ter... Não, 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 sim. Mas questão de timbre, de gerar, entendeu? Se ali fosse, ao invés de você ter colocado essa madeira, fosse acrílico, se fosse plástico, não iria influenciar. Guitarra sólida, não. Guitarra sólida. A gente está falando de instrumento sólido. Mas isso aí é um papo muito interessante que a gente está conversando aqui agora, porque, para mim, agora faz muito mais sentido. Foi a... foi a minha melhor conclusão aqui nos nossos bate-papos sobre isso. Porque eu já estou conversando sobre isso com várias pessoas há muito tempo. E eu acho, cara, que, na verdade, a galera tem muita crença sobre isso e não está necessariamente preocupada em... em quebrar uma crença, talvez, sacou? Obrigado por ter assistido a esse corte do Starling Cast. Você pode assistir o episódio completo aqui na descrição do vídeo. E aproveita se você é guitarrista, para fazer parte da maior escola virtual do Brasil, exclusiva para guitarristas, tocando ali no QR Code ou, então, na descrição do vídeo. Te aguardo lá.